Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem Mais uma vez eu ia perguntar Essa vez aqui, mais um videozinho Mais um episódio do nosso que? Querido, só no é leve Nas coisas da série Z Eu lembro que tá muito, muito top, né cara? Sim, cara, vamos lá ver o que que Vai acontecer Agora que ele vai sair da dungeon Porque eu já não lembro de mais nada É, tô bem animado Mas galera, a gente pediu pra deixar aquele like Não precisa se inscrever aqui embaixo do canal Se inscreve aqui que ajuda bastante o canal Eu sei que vocês gostam de assistir o videozinho Então se inscreve aqui que vocês fizeram a notificação Ativa o sininho pra não perder nada também aqui do canal E obrigada pra vocês dar esse apoio enorme, né cara? E também falando em apoio enorme, fala dos membros, né cara? Com certeza, mano Quem puder se tornar um membro ajuda demais Tem acesso a mais de mil vídeos exclusivos Todo o conteúdo do canal de forma antecipada Vale muito a pena Pra todos aí que são membros do canal É só agradecer por vocês estarem ajudando Tá bom? Muito obrigado E vamos prosseguir, cara Exato, tá vendo? Foi muito, muito pra gente Tropeçar Foi incrível, incrível Mesmo que a gente virou a gente Vamos agradecer Eles são muito felizes Que a gente não estaria aqui Então muito obrigado E sim, cara Então sem muito mais elongas, mano Bora lá? Bora, velho Então, cara Manda aquela chinesinha Let's go Ok, cara Vamos lá Um Dois Três Vai Um Dois Três Isso Tá Como investigar As mortes Ah, ele vai cair na mira Da CPU Do governo Aí, velho Aham 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 Vou começar a falar Pô, duas vezes Do mesmo cara Escapa de uma maluquice Tá ligado? Tá Ah, vai cair a bomba Olha que o cara tem um irmão famoso É, eu acho que ele ainda não vai cair na CPU do governo Mas já estão ficando meio ligado com ele, né? Porque, tipo, direto os caras Tá aparecendo É que, tipo, já investigaram ele, tá ligado? E não deu nada Então É, a grana vai começar a entrar forte agora Money, 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 money Mas a que preço, né? A que preço, né? A IP passada foi demais, rapaz É, louco O sistema não quis nem saber O sistema falou Vai ter que passar o aço no 6 Senão o seu coração vai de brejo Mas o visual dele mudou muito, né, mano? Ele parecia kid E agora, né? Ele, pô Tá bem, mas é Cara, bem mais, tipo, jovem adulto, né? Ou álcool, né? Puts, mano Ele nunca mais vai conseguir ficar Se sentir bêbado Vai sempre desintoxicar ele Então Pra você, né, mano Ficar bêbado é bom, né, cara? Que isso, cara Tá louco Eu vi que ele vai criar resistência É bom, forte, mano É bom, forte, mano É bom, forte, mano É aquela parada, né? A gente sabe que ele não vai fazer party, né? Mas Aquele cara lá Era uma boa pra ser, tipo, também, né, mano? Se juntar pra party, né? Dá um apoio pra ele É, ele é bom Mano, quando eu fico falando A Niki, eu só consigo lembrar do Frank, mano Que é o Frank Ferry que eu tava falando É, mas ele, o moleque foi esperto É melhor deixar isso baixo Do que botar pra fora Porque senão Pô, ia cair pra cima deles, né? Sendo famoso Caralho Os culachos Nossa, tem que bater um limite de Dangerous feito pra virar mestre, é isso? Pelo visto, tem Interessante Isso tem, né? Mano, talvez eu Você quer uma low job? Falaria pra ele? Passa um cash primeiro, então Se for botar alguma coisa assim, entendeu? Ó Dá falta, hein, mano? Ásia colírio, hein? Ó Sem pôr ambição, né? Dinheiro, né? Pô, pra ele era bom entrar pra essa guilda aí Que os caras vão criar E pode ser bom por um farm pra ele, tá ligado? Tudo bem que ele conseguiria solo, né? Cara, você confira o seu OBS, mano? Claro, cara Tá falando, né? A B, tudo Olha, vai fazer negociação, né? Comprar o jogador Morgan of Thrones, tá ligado? É, é benéfico pros dois, né? Contratinho, contratinho Caramba Trinta bilha? Nossa Caramba É que agora ele já consegue, né? Olha a ganância já, hein? Então Olha, é baixo pra mim Eu faria diferente, então, mano Falaria, ó Fecho com você cinco guildas Cinco, é Cinco rank C Cinco dungeons, tá ligado? Paga aí uma Passação por essa cinco O resto da dezenove é com você Trinta, eu faço cinco Quatorze é contigo Olha aqui, ó Entrou num jogo Perigoso Dá pra ele Você quer guardar até a morte? Então deixa que eu dou um jeito Pra você O cara vai caçar, né, mano? Vai Irmão mais novo, né? Ele vai querer saber Vai querer vender o direitinho O que aconteceu Tudo no tablet, né, mano? O cara que tem grana É diferenciado, né? Tchau 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 Caramba, mano Que agenda Tá louco O cara não tem nenhum dia de folga Cara, mas eu gostei muito foda Do jeito que ele falou Ele já tá querendo matar Então ele já tá falando Ah, se eu matar O que vai acontecer comigo? A extradição? Dá pra fazer um negócio A extradição? Eu já tava planejando, tipo Se ele for pego Ele não tá nem aí, tá ligado? Sim, então Só que uma coisa Que é, tipo assim, né? Um roteirinho do anime Bem construído Eu achei bem construído Mas é um roteiro do anime Ele vai demorar Até tá livre Não sei o que vai acontecer Vai dar tempo Do protagonista evoluir É Tá ligado? Porque o que aconteceria Ele já vinha agora Tá ligado? Aí a sede já é pra agora Tá ligado? Não é pra depois Só que, né? Ele vai Ele vai dar esse tempo Pro protagonista evoluir, né? Ele já manda Desse jeito Eu não vou completar Meta diária De jeito nenhum Tá ligado? E aí é um problema, né? É Dá pra ele deixar um pouco guardado Será por dia seguinte, imagina? Não Eu acho que ele só vai, né? Tá ligado Ele vai testar os limites, né? É É É muito roubado Você tem uma delina, mano Muito roubado É, cara Demais, né? Hum A chave, hein? Pode botar uma dejeu forte aí É Já vem essa chave E quando a gente já fica Agora dá pra depois Ou ele será que ele vai ter que fazer agora? Acho que não, né? Ele está vivendo É o que ele precisa Nossa, ele vai entrar de cabeça, mano Porque é o que ele precisa Tá ligado? É justamente o que ele precisa, então? Pois é, né? É perfeito pra ele Caramba, ele já vai agora, mano É porque ele pode Tentar upar na dungeon, né? É só ele não ir pro Big Boss, né? Ele fica falando Pando dentro da dungeon Pando dentro da dungeon Só que se ele sair Acho que reseta, então Não, acho que nem vai dar pra sair Não tem como sair, eu acho É Entrou, entrou Só que eu falei Pode ficar lá farmando na dungeon Quanto ele quiser Tá ligado? Pode É verdade Contanto que ele coma Mano, você me lembrou Aquele aí Que só ela comia os bichos Era muito bom Da dungeon Vê que ele fica lá Se alimentando dos bichos da dungeon Tá ligado? Caramba, mano Essa daí, rapaz É infernal, né? Ah, ele tem a pedra teleporte Isso aí sim É o único jeito de sair, né? Lembrou do cara do gacha, mano Do Sokushi O cara joga na gacha Uma hidra aí Cerberus Tá vermelhão, mano Usou o título ali? Deve dar algum Acho que deu algum pouco de buff A título, talvez Usou Ó lá, resolveu arrancar Ah, é da hora Tá muito da hora do anime, cara Na moral, esses layoutzinhos Aparecendo, tá ligado? Ele ativa nas habilidades Não deu nem dano Mas tem a paralisia, né? O dreno Não precisa dar muito dano Se bater nem os efeitos, né? Fudeu O bicho passar muito mais Tá ligado? É, sem debuff Não vai dar pra assustar o bicho, não Tem o nível, né? Ó, para ali Ah lá Não funfou Não funfou? É lá, debuff cancelar Cancelar É Eita, deu um bom dado Você viu? Viu Nossa Ah, porra É que nem cachorro mesmo Morte sacode Caramba Nossa senhora, hein É Isso que é entrada dungeon Eu tava guardando a entrada dungeon Pois é Quer dizer, ele entrou É o primeiro bicho Que ele enfrentou E os anabolas Nossa, bufou Caramba Ah, mano Ela usou a recuperação O braço voltou já O braço já voltou Boa O olho sempre é fraqueza Ah, não deu pra ler ali Não deu dessa vez Mano, é muito outro nível Ele devia ter upado um pouco antes É porque ele ficou na ganância De salvar a mãe dele, né? Óbvio, né? Tipo, pô, a gente é mal pesado, né? Nossa mãe, né? Aí ele ficou Ó Nossa, já de novo, vai Ele tem aquela Ele tem o Ele tem a bebida da cobra Se não me engano também Que dropou lá da cobra Ah Eu não lembro Que dava alguma coisa Eu acho que tipo Era Tem a bebida da cobra Eu não lembro o que que dava Mas tem, se não me engano Não vai usar não Ele se meteu em uma Rapaz Olha lá Eu acho que ele vai tomar Se ele abrir a loja também Tem quantos senhores? Mostrou ali? Não vi, mano Não sei se Vamos falar do rato Olha lá Glândula do veneno Falei pra você que tinha Falei pra você da poção Falei? Fala Ó Ele vai ter sepando Tomar os debuffs Que a poção é um buff É, buff Ah, mas ele ganhou Resistência Ó Destinirizou Tirou Mas na hora Que ele teve que usar Um item especial Pra poder Equivalar o poder Nossa, já levou Cara, esse agora Virou um velho Direxos, mano É corre e toma Potion Corre e toma Potion Sim, é tipo Um jogo Acabou Acabou Olha lá Mas ele foi precoce Mas ele foi precoce mesmo Ele entrar nessa danja aí Foi loucura Então Rapaz, cem de vida Nossa É, mas Duas mordidica ali Se o veneno ainda pegasse A paralisia Ele tinha que tentar Entrar com a adaga Pelo olho Entrar e chegar O teu cérebro Tá ligado Olha lá Se conseguir chegar Na meiuca Do crânio ali Nossa Olha que foda Olha o banho É E se ele O pá Regenera tudo Né E vai Olha o tamanho Desse bicho Você não pá Uns 10 levels Eu sou maluco Olha o toalão Só suspiro Descansa Guerreiro Descansa Descansa Ave Maria E é uma agilidade Ali Você viu Ion Como é que chama Isso aí É um Elixir É a fórmula Olha Dá pra grafitar Mais de um Então será Nossa Ele vai ter que Farmar Olha só Ah Ele vai vazar É Foi esperto Né Ele vai vazar Pô Ele já não Acabou Cara Esse anime Tá muito bom Esse anime Tá muito bom Cara É Ainda bem que ele foi esperto Esse anime Tá muito foda Cara Se tu for olhar A proposta do cara Não é ruim pra ele agora Ele vai conseguir upar uns níveis Vai conseguir money Tá ligado Sim Total Ó Ah cara Mas esse anime Tá top Mano Gostei bastante Curtiu Sim CP foi brabo Espero que Que os próximos Sejam tão bravos Quanto Esse aqui foi top Bom Mas é isso Mas é isso né Rapaziada Há um coração Pedi pra deixar aquele likezão Muito obrigado Quer dizer mais uma coisa Cara Não Muito obrigado E valeu Falou Tchau